E aí galera, suave, aqui quem fala, é o Murilo, hoje eu vim trazer pra vocês, DBZ aqui no Roblox E bom, dessa vez, velho, a gente vai jogar com o Super Saiyan 4, mano, eu já consegui o nível, né, pra gente comprar essa forma E eu já até comprei, mano, pode ver que a gente tá nível aqui, ó, 527, o nível pra pegar a forma é level 500, né E precisa de um pouco de zen, eu já comprei a forma aqui, mano, e é isso, velho, a gente vai jogar com o Super Saiyan 4, mano Olha só que top, calma aí, deixa eu mostrar pra vocês, cadê, aqui ó, Super Saiyan 4, aqui ó, nível 500 que a gente precisava pra pegar nessa forma Ok, a gente aprendeu quase todas as formas do game, né, falta uma pra gente pegar, né, que é o Super Saiyan Rage, que é level 800 Mas só pra pegar essa forma aqui, além do zen, né, que a gente tem que pagar pra pegar essa forma A gente tem que conseguir outra coisa, é conseguir ela primeiro, que é pegando com o Goku Black É um drop, tá, você derrotando ele, tem a chance dele de dropar esse item aqui pra você Aí ele dropando, você vai poder comprar, mano, aí vai precisar do zen, que é um pouco caro, mano, mas beleza Agora as outras formas aqui, a gente aprendeu todas, olha que top Ataques também, olha isso, ataque físico, aprendi todos, olha só, que top, velho Ataques de aqui também, GG Falta só mais dois ataques pra gente pegar, né, que é lá com o Tranks E eu comprei um ataque novo aqui, né, esse pular do tempo, que a gente vai testar, tá Ok, que é nível 500 também, que você desbloqueia ele Beleza, nossos status por enquanto tá desse jeito Mas é isso, velho, caso vocês querem que eu continue trazendo mais vídeos de DBZ aqui no canal Deixa bastante like, beleza, pra gente fazer mais Se inscrever no canal se você ainda for inscrito E ativa o sininho, tá, de notificações Porque eu tô avisando vocês quando sair vídeo novo aqui no canal, ok Então vamos lá, velho, e eu não sei porque tem um easter egg aqui, mano, que é um urso, né, dizendo E aí, com um peixe na boca Mas ok, vamos lá, vamos transformar aqui, mano E aí, vamos ver como que vai ser essa forma Null Olha só, velho Super Saiyajin 4, mano, tá muito lindo, ó Que top, a aura vermelha, né, o cabelinho A gente ganha essa roupa, né, Super Saiyajin 4, ó Que top, mano Beleza, então vamos lá, velho Bora testar esse ataque, né, e testar essa forma também Vamos lá, vamos pegar essa quest aqui pra gente fazer Bora Passa aí a quest aí pra nós, aí, o Saitama É, parece mesmo o Saitama, né, mano Só que, sei lá, isso aqui não é o Saitama Mas parece um pouquinho, pela careca Então aqui, vamos lá Vamos ver esse ataque novo que a gente pegou Pro lugar do tempo Toma Uou, olha isso O ataque do Hit, né Que da hora Nossa, até lagou um pouquinho Calma aí Pera aí, deixa ele voltar pro spawn dele A gente vai lá e usa de novo esse ataque Pra gente ver se em lagar Porque deu uma lagada ali nervosa, mano Olha só, vamos ver de novo Pay, olha só É vários socos Pay E joga a pessoa pra longe Eita, calma O NPC aqui é um pouco forte Tá, beleza Da hora, mano Deixa eu voltar aqui Vou cair Beleza Pra derrotar eles aqui é bem fácil, né É só a gente usar a Supernova Olha só A Supernova dá muito dano E agora eu quero ver o damage, né Antes a gente alcançava o quê? Uns 8k de dano Agora é 9, quase 10 O NPC tá quase no pavala Calma aí Deixa eu, ele voltou pro spawn dele Voltou Voltou Tá, beleza Vem cá Deixa eu usar o ataque em você de novo, meu parceiro Toma Pay Vários socos Toma Fica esperto aí Agora a gente vai lá e usa esse aqui Calma Não, esse aqui não Deixa eu ver Esse aqui Toma Tá achando que esse aqui não vai pegar em você Toma Esperto Vem top esse ataque aqui, mano Gostei Beleza, vamos trocar Depois a gente completa essa quest aqui Eu queria só ver o nosso nível de poder aqui Tá, tem outra quest ali que a gente pode pegar, né Pra fazer Que é bem fácil, né São dois NPCs ali jogando uma Supernova A gente já mata os dois Eu quero ver o damage que a gente pega ali Vamos lá É aqui, ó Yes Passa a quest pra nós aí Ahn, ok Tá, beleza Calma aí Vamos jogar aqui neles Toma a Supernova Vamos ver se vai dar dano Vou pegar logo nos dois Olha só Calma aí É, 14 21k 28k Caraca Deu muito dano Tá, agora vamos jogar outro ataque, né Na verdade não Vamos testar aqui o pular do tempo neles Olha só a vida, mano Do pequenininho ali também Toma Olha isso Que louco esse ataque Só não dá muito dano, né Mas dá um dano inconsiderável Opa Até esqueço que a gente pode fazer isso aqui A Supernova nesse jogo aqui é o ataque mais forte que tem, né Se não me engano Eu só não entendi esse ataque que a gente comprou, né É 500 de level pra pegar Só que ele não dá muito dano, não É um dano inconsiderável até Quer ver? Vamos testar aqui, ó Nos Majibu Calma aí Toma, Majibu Esse aqui Agora é isso Vem cá Toma Não pegou Miserável Era pra eu pegar Calma aí Não vai me combar não, miserável Opa Oxi O Majibu tinha esse ataque antes? Sei não, mano Acho que agora tem Calma aí Toma Vamos lá Olha só É, dá um dano inconsiderável 4k de dano que deu no Majibu Tá, beleza Não foi aquelas coisas Mas beleza, né Calma aí Eu vou usar de novo o ataque Toma Vai pro chão E aí Vem cá, Majibu Nossa, Majibu Miserável Calma aí Calma Desvia Ah, é assim, é? Nossa, não pegou Eita Toma Tá achando que Tá achando que a casa da Majibu, né? Toma Toma Consegui acertar o ataque Matei Se pegar esse ataque aqui dá dano, velho Tá ok Engustei aqui da forma do Super Saiyan 4 Bem da hora o design, né? Olha só que top Agora falta a gente aprender esses dois ataques aqui E uma forma, né? Pra gente pegar Quanto que é mesmo? Ah, até lembrei que é um pouco caro isso aqui Olha só É caro pra caramba Falta a gente desbloquear esses dois ataques aí Calma Pra pegar é ir com tranks, né? E tem que pagar Falta pouco, né? Falta 10k pra gente pegar um ataque Imagina o outro Tá ok Tem esses NPCs aqui Deixa eu pegar essa quest aqui, ó Eu acho que essa aqui dá pra gente ficar fazendo Deixa eu ver Yes Passa a questzinha A gente tá quase um pano de nível, né? Tá ok Ah, o NPC tá quase morrendo Toma Vou ajudar Toma Morreu agora Me dei bem porque, né? O carinha já deixou sem vida Não sei quem foi Mas deixou sem vida já Agora uma supernova E segura aí, meu amigo Deixa eu ir pra longe Esse cara aqui Olha só Nossa, não pegou Explosão inteira nele Por isso que é bom jogar Nesse carinha aqui, ó Aqui embaixo Esse aqui Vai cair explosão inteira nele Quer ver? Calma aí Vamos esperar a supernova voltar A gente pode usar aqui o ataque do tempo nele Toma Vai pra longe Calma Espera ele voltar ali Voltou? Tá Agora a gente joga aqui uma supernova nele Acho que mais uma supernova A gente já upa de nível Vamos dar uma olhada pra ver Ih Mano, é muito da hora, velho É supernova Espero que lancem todos os ataques desse jeito, mano Calma Beleza Voltou ali pro spawn dele Esse miserável aqui Olha só Deu Caraca, deu dano isso aí Agora uma Genk Dama Tô até esquecendo de usar a Genk Dama Calma Olé Deixa eu usar outros tipos de ataque Eu só não fico muito perto Eu não vou pra longe Pra ele voltar pro spawn Vamos usar esse aqui Tomei Calma Esse daqui vai pegar Calma Não pegou Toma Matei Beleza Eu peio um nível aqui GG, mano Depois a gente completa essa quest aqui, mano A gente tem que matar mais 6 NPCs, né? Pra gente completar Tá ok, vamos lá Vamos derrotar o Goku Black Vou tentar, né, mano? Vamos lá O bom é que Aqui não tem quest Então a gente pode atacar o Goku Black de boa Vai mudar o design dele? Não Muda não Ah tá, achei que tinha mudado Então vamos lá Super Saiyan 4 Versus o Goku Black Quem vai ganhar? Duvido que seja a gente Mas vamos tentar Ó, deu um daninho aí Considerável Cadê o maluco? Ah, tá ali É o Goku Black É o que mais demora, mano Pra gente matar Independente, né? Toma Vai pra longe É o Goku Black Que eu recomendo fazer Essa estratégia Que eu tô fazendo aqui, mano Ataque e vai pra longe Porque senão Tá lascado Deixa eu voltar 14k de vida Esse Goku Black aqui É difícil, mano De matar sozinho Mas dá pra matar Mas demora Olha só 11k de vida Eita, priu Passou do meu lado Isso aqui Quase vi a morte aqui, mano Mas o ruim Quando ele entra no rosê É que dá muito dano Ó, 9k de vida Falta pouco Pra gente matar o Goku Black Vamos lá Segura aí o Goku Black Ó Eita Nossa senhora Como eu disse Faz isso aqui Nossa senhora Toma aí o Goku Black Morreu Matei Ah, infelizmente Não dropou nada Triste, velho Mas é isso, velho Agora eu vou continuar Farmando aqui Pra gente conseguir pegar, né O nível bom aqui E tentar melhorar Nossos status Pra gente conseguir derrotar O Goku Black E conseguir esse money, né Pra comprar aquelas técnicas E depois comprar A forma Rage, mano Mas é isso Agora eu vou voltar Pro nosso farm aqui, mano A gente não pode parar De farmar não Mas ok Agora eu vou indo E comenta aí Quem já conseguiu chegar, né No Super Saiyan 4 Aqui no game, beleza Ou conseguiu pegar, né A forma Rage Ok Agora eu vou indo, mano Então galera Esse foi o vídeo De perguntar Tua sua saída Já sabe É isso aí Então beijos Abraços E enfim Então Tchau Agora eu vou indo Falou Fui Tchau Tchau